O evento teve como objetivo principal estimular o desenvolvimento do esporte na região, abordando temáticas que vão desde a saúde pública e treinamento de desempenho até a psicologia no esporte. A ideia que foi plantar, iniciou uma sementinha lá na gestão do Paulista junto com a Marcela, que agora nós demos o pontapé inicial e esse fórum na verdade é uma segunda ação do plano municipal do esporte. A primeira foi uma contratação de uma empresa que está fazendo um diagnóstico na cidade, em relação a estruturas, espaços físicos, atendimentos, profissionais da área, diversas áreas envolvidas direto e diretamente com esporte, lazer, o fórum, essa troca de experiência de profissionais, uma coisa bacana, valorizando os profissionais do município. A iniciativa, segundo o secretário de esportes, é considerada um marco para o esporte local, buscando promover a prática esportiva enquanto ferramenta de bem-estar, inclusão social, e desenvolvimento humano. Hoje eu estando na condição de secretário de esporte, eu não posso fechar os olhos, porque eu estive lá na frente de criança, de sonhos, de adultos, idosos, tentando fazer o melhor e às vezes batendo em muitas barreiras. E essas barreiras que nós estamos tentando quebrar e fazer diferente para construir realmente uma cidade melhor, um país melhor, e mostrando que realmente o esporte tem condição sim e é a melhor ferramenta na transformação da vida das pessoas. Com um cronograma repleto de palestras e debates, a inclusão esteve em pauta com uma palestra sobre esporte paralímpico, que segue avançando na cidade através do Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico, SIDEP. Eu tive a oportunidade de mostrar para todos os profissionais de educação física que estão envolvidos nesse fórum, mas a sociedade que veio para prestigiar as palestras, a importância do desenvolvimento do esporte paralímpico na nossa cidade, que hoje é referência nacional através do destaque dos nossos atletas e das nossas ações realizadas pelo SIDEP. Muito felizes de estar acontecendo esse fórum do esporte, que é um marco histórico para a nossa cidade, pioneira, desbravando, como diz a Andréia sempre. Não tem como. A Secretaria de Esportes vem fazendo um papel que é de fundamental importância para toda a comunidade, onde é fomentar o esporte em todas as regiões da cidade. E isso é o papel do fórum que vem aí comungando cada vez mais o esporte em nossa cidade.